Fala galera que acompanha o BarriCast! Agora estamos no décimo primeiro e esse vai ser a respeito da famigerada e finada e finada e muito saudosa Rede Manchete. E eu me lembro de começar a vender zen japonês, que a gente chamava assim, o Cavaleiros do Zodiacular. Muito bem, eu sou o Ganso e quando eu descobri que o dono da manchete era o Bloch, eu imaginei que ele jogava na seleção brasileira, de vôlei, medalha de ouro. Que é bom de Bloch. Meu Deus do céu, bom, aqui é o cientista e depois dessa eu não sei nem o que falar. Mas, aqui é o Bruno, bom, falando um pouquinho sobre o Bloch então. Caralho, calma, você é só a virtude. Já quer? Apresentaçãoe! Tá vendo a sua frase de impacto, menino? Não, a frase é essa, falando um pouquinho do Bloch. Já falou um pouquinho, já falou. É tipo que ela fez o Recurta do MSN. É, ele cumpriu o que ele falou, falando um pouquinho do Bloch. Falou. Já falado. Congela ou bordei agora? Congela. Põe, 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 põe. É isso aí galera, a gente vai falar hoje da terrível... Terrível não. Terrível não? Fantástica. Fantástica, ia falar, ele ia usar um adjetivo e pegar o terrível, né? É tipo um gringo. Merda. Tem mais um português e a primeira palavra que ele pega ele usa. Que terrível? Não, porque hoje é Halloween. Talvez ele ia por isso, só pelo clima, né? Os zumbis. Hoje não é Halloween, hoje é Halloween. Halloween. Halloween é... Halloween é Eagle Fly Free. É isso aí. Bom, enfim. Depois dessa abertura de merda que a gente fez aqui. Nós vamos falar da TV Manchete. É! Essa famigerada televisão que nos deixou, que tanto nos fez felizes. De várias formas, com manchetes... Com manchetes, né? Com manchetes no vôlei. Com manchetes no vôlei. Com manchetes no vôlei. Com manchetes no vôlei. A gente vai contar tudo pra vocês hoje da TV Manchete. Logo depois dos recadinhos. Os veis. Os veis. Os veis. E aí 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 Bom galera, recadinhos da semana Não tem recado Não tem recado nenhum Ah, tem um Além do Aqui do Bearcash, eu faço parte de outro podcast Também que é o Batendo Cabeça De Heavy Metal aí com os amigos O Elisandro que já participou com a gente Aqui no Famigerado Podcast Filmes Exatamente, um dos mais Bizarro que a gente já fez Lá com ele Inclusive o Elisandro vai participar em breve aí Com a gente de algum tema aí né Boa Também da forma que a gente vai participar lá Vocês também estão convidados a participar lá com a gente Boa Então enfim É só Falando pra ele estar no BatendoCabeça.com.br Dá uma olhada lá Que a gente falou das nossas mudanças de opiniões E de bandas né Que estão ao tempo paradas né Então Quem gosta do bom e velho Rev Metal aí Do Aqui em geral A gente falou até de Billy Idol lá Não tem uma ideia Então ouçam lá que O programa tá bem bacana Nossos canais Twitter qual é Barrigol? Não tem Arroba Barrigol Tem Twitter? Tem Temos Twitter em Barrigol Você fez algum tweet alguma vez? Ele já tweetou alguma coisa na vida? Nunca 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 tweetou nada A hashtag Barrigol já apareceu lá uma vez? Já deu um reply Tá bom Tá bom Bom A gente também tem a nossa página no Facebook Que é Mundo Barrigol Certo? Mundo Barrigol Mundo Barrigol né Essa página tá bem ativa A gente posta alguma coisa na B Ativa mais ou menos É assim E nosso blog também Porque a gente não vai fazer site ainda Eu não vou gastar dinheiro porra nenhuma com vocês A gente tem que vocês se fudam Então a gente não vai gastar nada demais Então se você quiser entrar no nosso blog Entre no MundoBarrigol.blogsport.com.br Certo? Certo É .com só Só .com .com é Blogsport.com Então é MundoBarrigol.blogsport.com Sempre que tiver uma notícia interessante A gente pode falar Sempre que tiver uma notícia interessante do omelete A gente vai ver A gente vai colocar E vai colocar Apesar que teve uma que a gente colocou antes do omelete Acho que teve mais de uma já Até Antes do DVDM até Apesar que antes do DVDM também Não quer dizer nada Não quer dizer grandes coisas Lembro do caso do Sharpie né Hmm Sharpie Sharpie não Chepie Sharpie na TV Sharpie na televisão Sharpie é um sotaque Isso não fica Ele fez o sotaque do Steve Pienac Essa só tem quem joga o videogame e sai Então é isso ai Vamos falar da TV Manchete agora mesmo Tchau 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 na época era império russo né Ucrânia império russo que nasceu em 8 de outubro de 1908 cara a união soviética é no final da segunda guerra é império russo é império russo o cara é muito velho o cara é mais velho que o Zanguev Enderps e Isabel deram a mão quando ele veio para o Brasil bom como eu falei nasceu em 8 de outubro de 1908 na cidade de Sitomia no Império Russo atualmente Ucrânia deixa eu fazer uma conta rápida de 1908 quando ele criou a bochete ele tinha só 70 bolinhas lembrando que ele hoje ele obviamente ele é falecido porra mas seria a pessoa mais velha do mundo ele não seria Tutankham ele nasceu em 1908 ele teria cento e cento e três anos cento e não cento e sete anos 107 anos caralho seria tanto não 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 chegam aí garoto é um menino é um menino garoto ele faleceu em 19 de novembro de 1995 com 87 anos ele resistiu bastante né ele passou pela segunda guerra mundial pela primeira também passou pela guerra do Golfo a primeira segunda que não é do Vietnã passou pela narração do Galvão Bueno pela guerra na Sérvia passou pela guerra dos camudos passou do Império Russo ele passou pela pela revolta constitucionalista de 32 cara atravessou a cortina esse cara tá ferrado o bloco ele simplesmente chegou e bloqueou todos os problemas da vida dele é um grande bloco bom enfim e o bloco é um cara importante né na televisão brasileira porque assim nessa década na década de 80 quando surgiu a manchete a gente tinha um monopólio de uma televisão já estabelecida que era globo né e o surgimento e ainda tava engatinhando ainda tem uma televisão que hoje já é não digo o tamanho da globo mas é estabeleceu como talvez a segunda ou talvez a terceira enfim é o SBT sim né tinha a Record mas a Record e a Band eram mais alternativas né tinha lá sua né sua importância mas a a manchete chegou e mudou o conceito de de transmissão de 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 programação mesmo né ela investiu muito por isso que ela quebrou no final né sim o dinheiro foi alto né o preço foi alto né e a gente vai contar durante as histórias aí que a manchete foi uma das poucas televisões a peitar a globo por um grande tempo e bateu por muito tempo a globo todo santo dia nenhuma emissora fez isso até hoje todo dia não uma vez outra a gente vai falar que foi por causa de uma novela a gente vai falar mais a frente sabe que é o pantanal óbvio mas pra quem você menino mancebo gosta de youtubers que gosta dos youtubers gamers de boné virado para trás da barré talvez não saiba disso que faz gameplay de minecraft meu primo tem 14 anos não se conforma com isso cara ele fala como que alguém faz gameplay de minecraft e ele é da geração dos youtubers gamers cara sim mas você tem que fazer uma abertura com dano step e fazer gameplay de minecraft aí você tá na onda eu não vou falar mas você faz o meu mesmo tempo meus lego que eu tenho que fazer um lego é a mesma coisa que o minecraft tá bom meu deus é eu tô contato a rota barriga falando coisa da manchete é porque eu tô em coca então eu tenho que falar da manchete pernil qual o tema mesmo tipo você chama não o que então a manchete quando começou ela começou ela começou ela começou ela começou ela passou ela passava ela passava o que ela infelizmente na época de 80 era mais jornal era mais jornalismo e esporte muito forte passou a copa do mundo na manchete mas a manchete ela começou a virar mesmo pra valer a partir de 1986 87 que foi quando entrou um negocinho chamado tokusatsu na vida dela que a gente até pede desculpa de novo que o nosso áudio nós perguntamos lá uma bosta infelizmente porque é um programa que tem bastante conteúdo a gente falou bastante coisa interessante vai nossa crítica ao evento lá de tokusatsu no cinema já falamos de novo tem que reforçar a gente fez não quiser ouvir nossa crítica ouço o último barcast no início a gente faz uma recadinha a gente faz uma crítica é ver se está tendo até hoje com o foco que está fazendo negócio pouquíssimo no cinema aqui de são paulo enfim tá feita a intenção foi boa execução foi uma bosta enfim e aí quando começou o mundo dos tokusatsu na manchete aí pra gente virou no jiraya literalmente eu tô virado no jiraya pronto pra atacar não se preocupe não tem nada que você não vai gostar tô virado no jiraya é só você e eu fica à vontade depois me fala se se arrependeu que foi quando apareceu o changeman jaspion e toda essa turma lá e o meio do céu samuré com carrosinho exatamente todos os caras e foi foi o momento da virada pra gente né que aí aí mas aí ele virou né começou a passar toco só em todos os caras do carro tá logo tava na caseta passar na banda na banda passou por exemplo ó os que não era uma gente que a gente fala muito da manchete mas os que não era uma manchete por exemplo o google faz a na bande é machina e meia na recorde na recorde na na caseta e também na recorde eu lembro assim pode ser mas eu lembro na caseta vai crosser passou na Globo não na Globo passou um gavan era o space cop que ele chamava do contra perigosos extraterrestres o space cop e by crossers na sessão aventura a partir de segunda dia 4 você está assistindo o space cop você está assistiu o space cop passava eu lembro que o charivan o charivan não lembro cara eu acho que era na recorde era enfim alguns passaram na passaram na em outras emissoras mas a esmagadora maioria é na manchete o google 5 passou na manchete não o google o google 5 passou na band na band na band na band de deus do céu passou na band eu lembro do gol eu não lembro do google 5 fora da band giraia não giraia manchete jasper manchete jasper manchete é jiban jiban jesus passou lá flashman mas que manchete o inspector sobrain cyber copys jiban camminheider camminheider x todos esses aí passaram na manchete sempre sempre esses não tem nem 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 falar 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 é que 11 invadiram a época já dos dois dos animes né então é o contemporâneo dos animes exato os animes eles começaram lá para 1994 assim né o cavaleiro o cavaleiro e aí a gente tá fazendo uma linha rápida aqui do tempo a gente vai falar de cada programa cada coisa que a pessoa mas é só para fazer uma linha rápida que o resumão de 94 para frente começaram os animes né e muito do que é o anime para a gente aqui hoje não só anime mangá também porque o anime ele trouxe o mangá junto sim na esteira veio na sequência e muita gente que não lia nada não conhecia nada começou a passar a conhecer essa cultura até rentai tudo veio na esteira entendeu e aí tipo o bebê toda essa cultura japonesa e meu quantos animes passaram na manchete cara na globo não posso na manchete você fala você fala exatamente o que não passou você tem você tem o que eu tenho a minha vida só é rola não sei o que eu tenho certeza é o que é o segundo é que os artistas foram todos a garrafa da nossa alça do mundo lá se nem o outro a minha filha é uma possibilidade é o nosso domingo em geral não é a gente sem arruzado você nem o que ele disse que o que é o que ele é o único o que o que é só isso é a menina Eu parecia a calcinha dela. Mas isso daí aparece até no Jinima também. Parece. Eu era apaixonado pela saraca, velho. Tem testemunho? É Band? Também é o deus. Pô, mas você tá pro certo a 1. Fala pra ele. Se não dá. Fala que passou o Cavaleiros do Diaco. Pronto. Fala esse Cavaleiros do Diaco. Fala esse Cavaleiros do Diaco. Quem vem depois? Foi o primeiro. Quem vem depois? Foi o Dragon Ball, né? Foi o Cavaleiros? Não, o Dragon Ball não passou. Não, é bom. Deixa eu ver. Olha só o que passou depois. Puta que pariu. Ela tá preparada. Churato? S-H-U-E-A-D-O Churato! Churato! Opa! Eu consegui. Churato acertou. Foi bom. Churato. Churato não foi? Não foi manchete? Foi manchete também? Foi Shoptime que passou. O Ciro Bottini apresentava o jogo. Churato? Apesar que eu tenho um DVD. Fala que é da manchete. É manchete, pô. É manchete. É manchete. Samurai Warriors. Não assisti. Mas passou. Sim. Não assisti porque não quis. Super Campeões. Super Campeões. Super Campeões. Oliver Tsubasa. O Ganso. Tem jogo até pro Playstation 2. O Ganso vai ficar feliz de ver o Tsubasa. Tem pro Playstation 2. Foi uma emoção. Tem pra tudo. Tem pro Play 1 que se lançaram. Não foi o jogo. O Capitão Tsubasa é Play 1. Tem pra Play 1. Tem pra Super Nintendo. Tem pra Nintendinho. Tem pra Nintendinho. Tem pra Jornadeira. É porque eu lembro que teve um jogo. Era meio RPG, né? É um jogo de futebol de RPG. O que bom é que tem jogo, velho? É legal. Você para e resolve o que vai fazer. É legal, hein? Chutar pro gol. É um ataco especial. Um ataco especial. Tem um amigo meu que ele... Eu lembro que ele jogou a bola aqui na rua. Inclusive o meu vizinho aqui. Ele se vestia igual o Bendy, velho. Bendy é foda, mano. Bendy é foda, mano. Bendy é foda, mano. Bendy é foda. Bendy é foda. Nós vamos trabalhar com nomes. É? Nós vamos trabalhar com nomes. Bendy é foda. 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 Nossa, ele vai ouvir muito, cara. Bendy é foda. Não, mano. Não vai nem dormir mais à noite depois disso aí. Também foi um denúncio na sua vida. Mas além de trocos sassos e animes, que mais vocês lembram que vocês viram na manchete? Cara, eu vou te falar que eu tenho uma fita aqui gravada só com Polishop. Por quê? Você vai fazer isso? Cara, eu amo o Polishop. O 011 14 e 06 pra mim é uma coisa indescritível, cara. Eu amo essa porra, mano. Meu Deus. Eu adoro o Polishop, cara. Adoro. A gente tava vendo uns comerciais antigos do Polishop, cara. Quer dizer, comercial novo do Polishop. Não, porra. O comercial lançamento do Polishop aqui. 1947. Não. Polishop é demais, cara. As facas jeans sobre a Viva Rina. Viva Rina. Sonic 2000. Sonic 2000! O incrível mini amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Aí tipo, papai, abaixa a televisão, eu não consigo estudar. Como? Pare de chatear os outros com a TV. Mas pai, eu não consigo estudar, né? Aí tinha o Color Cut. Nossa, que passava no carro, né? Ah, é. Tinha o Gazelle Freestyle, do Tony Littles. Nossa, eu não lembro disso. Gazelle Freestyle, velho. Eu lembro do Banjo Mino. Que era aquele nível de pesco. Ah, certo, velho. Ele se movimenta como um peixe de verdade. Sim, sim. Banjo Mino. Ah, essa risca eu nem pescava, mas queria ter, velho. Tinha esse também. Caralho, esse eu tinha esquecido desse, velho. Banjo Mino. Eu lembro que o nome é muito ridículo. Banjo Mino. Banjo Mino, velho. Que desgraça é esse? Caralho. Facas jeans que cortavam tudo. Não, tinha até o desafio, né? Eu acho que vai quebrar os dois. É, verdade. É, tipo isso, cara. Ainda dentro desse resumo que a gente tá fazendo inicial aqui, a gente também teve um esporte também, né? Isso, muito. A gente teve Copa do Mundo. Roland Garros. O primeiro título do Guga, em 1997, foi transmitido na... Eu assisti ao vivo. Na primeira vez que a gente teve isso. E Guga é campeão de Roland Garros. Lá no Ibirapuera o público pula e no Roland Garros o público vibra. Eu sei que ele jogou contra o Sérgio Brujera. Sérgio Brujera. Meu Deus. O cara que esmagava todo mundo, não sai, Bruno. O Guga foi lá e ganhou dele. Passou um... Um 20... 22... Por aí. Novão. A gente com 22 não fez o quê, David? Passou a Copa 94 lá? Putz, não. 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 A de 90. A de 90 passou. Da Itália. Da Itália passou. O bonequinho colorido ou assim. Sabe quem era o comentarista? Da... Da... Se não me engano, da... Da... Narração era do... Caralho. Como é que chamava o cara? O Osmar de Oliveira, cara, que narrou. E o comentário era do Júlio Gifúni. É aquele que falava pinga na gorduchinha? Não está 100% errado. Quem narrou efetivamente o primeiro jogo do Brasil em 90, foi o saudoso Dr. Osmar de Oliveira mesmo. Mas os outros jogos, foram narrados pela lenda Osmar Santos, dono do bordão que Barrigol mencionou. Boa branco. Boa branco. Boa branco. Limpou um. Boa bola. Tava olhando. Pra fazer um bom careca. Pra fazer limpo. Olha aí. JOOOOOOOL! 41 do primeiro tempo. O Brasil na frente. FESCA DA TORCIDA BRASILEIRA EM TORINO. Que... É? Mas eu lembro que quem narrou, quem narrou? O Guga foi outro cara, né? Quem braducho foi o nome agora? Eu não lembro. Eu tô tentando, eu tô pegando aqui. Tô tentando ser uma manchete Guga. Que poderia ter sido o nome da bola aqui na Copa do Brasil, né? Gorduchinha, né? Gorduchinha, né? Se você chamasse ela de bola, já tava bom. Qual era o nome, lembra? Brazuca, né? Eu não sei. Da Copa do ano passado. Cafuza. É Cafuza. A última. É, era Cafuza. Gorduchinha, gente. Caralho. Os mar de Oliveira, hein? É verdade. Ripa na gorduchinha. Ripa na gorduchinha, é. Ripa na gorduchinha. Passava a Fórmula 1 também? Esse que eu tô pensando, acho que na manchete. Passava a Fórmula Indy. Ah, Indy. Verdade. As vitórias do E... Porque assim, qual que era o lance? A Fórmula Indy sempre foi transmitida na Band. Com o Luciano Duval. Houve um período que a Fórmula Indy ficou meio perdida. Ficou meio Fórmula Mundial pra um lado e tal. Aí dentro dessa cisão que teve, foi pra Manchete inicialmente. Aí depois foi pra SBT. Aí depois voltou pra Manchete. Aí depois ficou banho. Foi pra SBT ou a TV chegou a passar Nascar? Ou viajar na Nascar? Tá perdendo Nascar. Mas não é Nascar ou você teve aberta? Desenho? Desenho? Não, eu me lembro que teve isso algum cara na TV. Mas não foi aberta. Não, teve um desenho também, Nascar. Mas era do SBT. Nascar? Não, ou droga... É o... Nascar Racers. É. Tudo drogado. O jogo? O jogo não, filme. Desenho. Jogo, o filme dele também é viajante. É, deixa. Não. Edita aí depois. A gente pode falar sobre Curiosidades agora? Não. Curiosidades? É, sobre o Adolfo. Ó, só um detalhe. Depois a gente edita aqui pra ficar mais rápido. O negócio pra não parecer que a gente ficou... O narrador da Manchete que narrou o Google em 97 foi o Rui Viotti. Rui Viotti. Quem? Rui Viotti. Rui Viotti. Já morreu esse cara? Já falei assim, imagina. Rui Viotti. Rui Viotti. Nossa! Não dá, eu sou o Paiote. É o Rui Viotti. É o Rui Viotti. É o Rui Viotti. É o Rui Viotti. É fogo, torcida brasileira. Pior e o Giniotti. Só porque é o Rui Viotti. É o Rui Viotti. É da família Oti. É o Rui Viotti. Muito bem galera. Então agora vamos para mais um bloco aqui do nosso Pericast. Vamos falar agora de algumas curiosidades da TV Manchete, né? Que é uma televisão de tanta história, tanta relevância para a transmissão televisiva brasileira. Com certeza tem lá suas histórias e curiosidades importantes. Conta aí, Sergião. Vocês sabem que a editora Bloch era do Bloch. Acabei de descobrir e não mijar. Alguém falou, a editora Bloch, eu falei, meu Deus, eu não sabia, cara. Eu nunca tinha parado para pensar que a editora Bloch era. Nos anos 70, a editora Bloch publicou os quadrinhos da Marvel no Brasil. Caralho. Eu quero ir para trás de novo. Puta, a editora Bloch foi... Não era abril? Aqui era meio dividido, né? É, eu não sei quais ela publicou, mas ela chegou a publicar coisa da Marvel em 70, cara. Caramba, a RGE também publicou, né? Que tipo, ela foi fundada em 52, cara. É, porra. Um pouquinho de tempo. Então, na verdade, na realidade, o que tem que ser dito é o seguinte, a editora Bloch é anterior a... Bem anterior. A Rede Manchete, né? Porque o Bloch é um jornalista antigo, importante, relevante, né? Ele, no fim da vida, é que ele teve a ideia muito doida de fazer uma televisão. Exato. Aliás, uma curiosidade que é importante também dizer, mais uma, o Bloch era um concorrente do Silvio Santos. Entendeu? Porque eles tentaram adquirir televisão no mesmo período, inclusive. Caramba. O Silvio Santos acabou conseguindo o primeiro, a TVS, né? Sim. Mas a concessão, no caso ali, entre ele e o Bloch, ele ficou na dúvida e tal. Na verdade, muito. O Bloch conseguiu o primeiro com o Silvio Santos. Eu só não me engano, a TVS, o Santos conseguiu pegar em 1980 e... Acho que TVS é anterior, cara. Puta, vamos pesquisar isso aí, eu acho que não. E o SBT é de quando? O SBT é, tipo, 88... O SBT fez 40 anos, então... 40? Porque a Globo fez 50. Então, é que o SBT eles consideram 40 anos, porque eles consideram o período da TVS como o SBT já também. Então é bem anterior. É. É dos anos 70, então, a TVS. É. Puta que o pariu. Quanta merda. Mais uma neste programa e já podem pedir música nos goles do Fantástico. A TV Manchete é posterior a TVS, que por sua vez foi ao ar em agosto de 1981. Ai, Jesus. A editora Bloch, ela tinha a revista Manchete, a Pais e Filhos. Nossa. E aquela revista e a Iela. De putaria? Sim. Caralho, eu tenho aí, velho. E a Fatos e Fotos, quem lembra? Eu lembro, do Ayrton Senna, eu tenho aí. Quando Ayrton Senna morreu? Sim. Eu tenho a revista aí do Pais e Fotos, a revista Manchete da morte do Ayrton Senna. Também. E quando ela decretou falência, depois da Manchete, a Manchete terminou em 95. É. 95 não, 99. Não, 99. A editora fechou em 2000. Ah, um ano depois. Isso. Aí, um cara que era diretor-geral da Globo, comprou o direito da maioria dessas revistas e ele fez a editora Manchete. Olha aí. E ainda tem até hoje. Então, se duvidar, você ainda vai ver. Pais e Filhos, Manchete, tudo perdido. Eu nunca mais procurei. Também não. Não sei se ele deve ter comprado os direitos autorais só, mas ele não deve ter continuado, pelo menos, a redação, alguma coisa assim. E você sabia que o Edifício Manchete foi projetado pela Oscar Niemeyer? Não. O Edifício Manchete aqui em São Paulo ou no Rio? Boa pergunta. O Edifício da Manchete. Eu só tenho essa informação. Eu acho que era no Rio. Primeiro começou no Rio, depois veio a sede pra São Paulo. É, no bairro do Limão, né? Ele foi projetado pelo Oscar Niemeyer. Ele começou na Freia Caneca, do Rio de Janeiro. Por isso foi transferido pra Voa Rusa. Também no bairro da Glória, na zona sul carioca. Muito conteúdo aí. Muito conteúdo irrelevante pra vocês aí. Que não vai mudar nada a vida de vocês. Só que o Gordo é futequeiro, então ele quer contar o lado negro do bloco. Fala aí, vai. Detona o coitado. O cara já tá morrendo. Prespeita o defunto. Mas é isso aí, galera. Nem tudo são flores na vida do bloco. Olha, vou botar um pano agora. Nem tudo são flores. Pra quem não sabe, uma curiosidade muito curiosa da vida do bloco é que em 1923 ele investiu uma parte da fortuna que ele tinha, né? Na verdade, não só ele, mas toda a família bloco. Na verdade, não ele, porque se ele nascer em 1908, foi a parte mais da família dele. Ele ia ter 15 anos, então. Por isso que a família bloco. Ele ia ter que ser muito crânio. Foda, né? Eles não eram milionários. Ele é tipo um youtuber. Porque eles investiam, né? Eles investiam. Eu fui o primeiro youtuber gamer, foi o bloco. Antes dos anos 20. Ninguém assistia. Mas todo mundo achava o máximo. Certo, voltando. Eles investiram parte da fortuna que eles possuíam numa impressora manual, onde eles imprimiam folhas numeradas do hoje, né? E legal o jogo do bicho. Olha aí o bloco. Então ele foi, talvez, o primeiro bicheiro da história. Que isso, velho? Não fala mais desse do cara, cara. Ele armava o jogo. Ninguém fala que sim, ninguém fala que não. Então. Ele devia ser só pra informar o material. Na dúvida, ele era bicheiro. Que isso, cara. Você chamou do cara... Eu tenho a coca, eu tenho aqui a heroína e tenho as seringas. Mas você se injeta, você vende. O cara chamou. Coitado do cara. Bicheiro. De bicheiro. Sim. Bicheiro também. Contravenção. Além dele ser um gráfico, editor e empresário. Que era um gráfico de bicheiro. E também... Não, mas peraí. O fato de ele ter imprimido, ele pode ter participado de um esquema gigantesco. Não, a família Boc começou com esse negócio na Rússia. Eu duvido que ele ficava ali no bar e passou assim. E na Rússia ele fazia isso. Ficava dublado. Na Rússia. Jogo do Biche, ele já fazia na Rússia. Não tinha jogo do Biche na Rússia. De 1923, ele começou na Rússia. Eles compravam uma impressora manual e começaram a fabricar cédulas... Possivelmente biógrafo. É da época ali, ó. Cara, isso tá com uma cara de caô, velho. Isso tá com cara de caô, velho. Porque Jogo do Biche é um jogo inventado no Brasil. Ponto segura. Ponto segura. Tô segura. Ponto segura. Google. Na internet, deve fazer a internet. Então segura, segura que o Wi-Fi tá falhando. Ponto segura. É, outro fato curioso também do bloco, provavelmente muitos... Mais curioso do que ele ser bicheiro na Ucrânia não tem mais, cara. É, acho que o pior do ser bicheiro não vai existir. Não, o fato, assim, o cara ter imprimido a cartela do jogo do bicho e já o tornou um bicheiro. Não é que ninguém participou alguma coisa, tal. Olha o fato. Cara, é bicheiro, velho. Sim, é bichoso. É bichoso. É bichoso. Bichoso. Não, 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 foda. Outro fato curioso também do bloco também é que ele tinha uma grande amizade com o ex-presidente de JK, né, Juscelino Kubitschek. É, provavelmente vocês devem ter visto essa amizade quando passou o seriado JK e retratou também uma parte da vida também do bloco que também passou nesse seriado. Passou? Passou. Eu não ouvi. Ele era um dos melhores amigos do JK. Eu, olha aí, não lembro. É, no entanto que quando o JK morreu em 1976, o bloco ele brigou com todo o governo porque ele queria que o corpo do JK fosse velado dentro do salão sede da gráfica dele, da editora dele. Porém, não foi feito. É lógico, porra. Porém, após 19 anos... Ele fez o velório. Levou o corpo lá e falou, vamos fazer esse velório. Eu sou bichero mesmo. Eu sou bichero mesmo, eu mando essa porra. Após 19 anos... Ele usou a frase, eu sou menino agora? Após 19 anos, ele acabou, ele faleceu também, o bloco, e o velório dele foi dentro da sede da editora dele também. Não, mas é ele, né? É, mas ele foi um dos maiores competentes que o JK teve na época também. Estão bem próximos. Será que ele fazia troca-troca? Porque o gente tá falando aí... Nossa, ele é íntimo. Mas tá bem íntimo entre o bloco e o JK. No momento ele tava dentro do esquema do bicho. É, o JK, o JK, o JK, se você olhar um aspecto geográfico também, ele é bem amigo do Faria Lima também. Os Bataraça. Aquela Avenida? É, porque cruza, né? Então... Muito amigo do Renato Paz de Barros. Opa! O Renato Paz de Barros. E é fã de Santo Amaro. Fã de Santo Amaro. Chega lá. Essa piada quem não é de São Paulo não vai entender. Ou se pelo menos você entender. Se você for de São Paulo, deve entender, você não vai entender. Até porque se entender também a piada é retícula. Sim, é ótima. Desista. Essa piada é ótima. Bom, igual, qual que é a sua curiosidade? Você esqueceu ou eu sei me lembrar? Você vai com ela. Olha, tem uma curiosidade aqui. Tem várias. Bem curiosa, na verdade. É curiosidade curiosa. Manda aí. Só que nem uma curiosidade curiosa. Não, só um detalhe. O Gordo, terminou o seu momento Leu Lobo, né? Ah, não. Só que isso aí. Tem um momento Nelson Rubens foi isso. Ele inaugurou um momento fofoca agora. Vai ter agora, a partir de agora. Tem que ter o prêmio... Todo tema que a gente tiver, ele vai pegar as criadinhas. Tem que ter o prêmio Nelson Rubens. Nelson Rubens. Foi muito. Você dipotou o Nelson Rubens no chinelo agora. Continuando aqui no tema falência da Rede Machete. Quando entraram no ano de 98, eles já sabiam que já estava degringolando. Já estava indo embaixo. Eles começaram a reformular tudo, mudaram os jornais, começaram a passar três vezes por vir os jornais. Eles também tentaram investir na Copa de 98. Não deu. Eles mandaram a equipe para a França. Investiram o que não podiam para fazer essa cobertura. Sim, sim. A equipe não voltou da França até hoje. A terceira partida até agora. Eles ficaram na cobrinha de 2002. É, tá dava pra Globo. É incrível que pareça. A terceira partida do Brasil gerou zero pontos aqui em São Paulo e um ponto no Rio de Janeiro. Nossa. Vê que a seleção já não estava tão bem desde o 98. Não, acho que é a manchete. Não, acho que é a manchete que não estava nessas coisas. 98, a seleção brasileira estava no ápice ali. Ouço dizer que a seleção de 98 é melhor que a de 2002. Tecnicamente é, né? É, claro. Mas quem ganha é que livrar. E com esse viés eles começam a se afundar mais ainda. A fazer o Araque. Investir o que não podia e não ter lucro algum, né? Com esse Ibope que eu falei em São Paulo do Rio. É, no Ibope. É o No Ibope. No Ibope. É do Henson. O Ibope. Eeeeh. Meu Deus. Nossa, você, por favor, eu sério, eu vou cansar meu dedo de colocar tudo. Como é que eu lembro aquela mulher, Claudete Troiano, né? Nossa. O cara começou aquele programa mulher na rede de TV. Na rede de TV não, na manchete. Na manchete, é na manchete. Na manchete, é na gazeta, não é. Não, na manchete. Depois, eles começaram a... Não, tá aqui. Começou a migrar e ela foi pra gazeta. E aí... Então quer dizer que o Mulheres começou na manchete. Agora ela tá no HF lá de... Era ela, era aquela veia cozinheira. Era ela que estava na Maria Branca. Era ela e a Leone Borges, não era? Oi? Tinha uma outra veia aqui. A Leone Borges. E a Palminha? Desculpem, Doni, eu não quis estropedir. Não, o Silvio Popovic também era da manchete. Não! Pronto. Agora já podem pedir música no Fantástico. Se ouvia Popovic, trampou, na Globo, SBT, Bandeirantes e Recor. Não! Mas ela passou lá. Não! O Silvio Popovic era da bancha. Não! Ela passou na manchete também. Ela e aquele cara do... Que fazia o programa de mercado. Oi, Leolo. O que era o nome do negócio de mercado? Supermarket. Supermarket. Bande. Que porcaria disso. Deixa eu continuar a minha linha de pensamento aqui. Ó, assim. Nós estamos em São Paulo. Bande. Canal 13. Canal 13. Manchete. 9. Aí a gente vai errar mais. Porque, pô, a gente tá fazendo especial da Bandeirantes aqui. Tem a Gazeta no meio. Ah, teve aquele programa também que o narrador lá, o Luciano do Valle, também. Eles investiram também numa novela que se chamava A Brida. Nossa! É um homônimo inspirado no livro do Paulo Coelho. Que tinha misticismo. Verdade, eu lembro essa novela. E um zoteirista ali depois migra pra Globo, depois de 10 anos da Manchete, que é o Monjardim, né? Hum, Jaime de Monjardim. Jaime de Monjardim. Ah, um outro detalhe também. Ele é filho da Maísa. Filho da Maísa. É a grande al coração. Olha só, a gente conseguiu desenvolver tantas curiosidades. Da família Matarazzo. Que tem a série. Da família Matarazzo, que é dono da rua Francisco Matarazzo, aqui em São Paulo. Que ajudou a construir um colégio de trabalho também. Você não... Você não... Postra! O antigo da Valone. Interrogação. Depois você vai falar com a Valone também que participou. Um dos momentos mais malucos, agora que eu lembrei também uma curiosidade também, da história da Manchete, foi o dia que o Eurico Miranda entrou no programa de esporte e falou de um cara que eu esqueci o nome do cara, infelizmente. E ele falou que o cara era veado. Ao vivo. É. Eles realmente não desistem de falar merda. Este episódio de fato ocorreu, mas foi na TV Record, no programa Com a Bola Toda, apresentado por José Luiz da Tena em 90. Rumo ao recorde mundial de as neiras em um único podcast. Ele falou, você tá falando de aliciamento de jogador, mas tu é um boiola. O Eurico Miranda falou ao vivo. Ao vivo pro cara. O lendário Eurico Miranda. E ele não era convidado? Era convidado. Só que o cara tava aqui em São Paulo e parece que ele tava no Rio. O link direto. O link direto. Aí, cara, ele tava no estúdio lá. E tipo, cara, ele pintou, cara. O Eurico Miranda tem esse estilo. Ele... Ele... Vários programas foram chamados. Só que assim, ele deixava você falar o que você quisesse dele. Só que ele também falava o que ele queria de você. Né? Então... Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ele chegou e despejou um caminhão de merda em cima da cabeça do cara. Outra coisa que eles tentaram mexer em 98 foi o programa de domingo. Que começou a chamar Domingo Total, junto com Otávio Mesquita e o Sérgio Malandro. Nossa, mãe do céu. E depois passou a chamar Festa do Malandro. Isso. Inclusive, muitos programas influenciais também. Eu não esqueci de falar o programa de Domingo Total. Nossa, tinha o programa da Debbie. Da Debbie. Quem lembra daquela menina? A Leandra. Loira. Loira, estranho. Moja mãe. Moja mãe. Mariane, você falou? Não. A Mariane era da Gazeta. Ah, da Gazeta. Que é Pate Beijo. Foi falando de mim. Pate Beijo. Boa. Nossa, cara. A Pate Beijo hoje. A gente vai botar como está a Pate Beijo antes e como está a Pate Beijo depois. Ela virou uma Milf espetacular hoje em dia. Ah, então a Milf não tem tantos anos assim. Então 50. Trinca e tantos. Ela começou muito novinha ali. Sim. Ela era muito nova ali. Me lembrem uma coisa. A Angélica começou na Machete. A Angélica começou na Machete. Olha, gente. Esqueci o detalhe. Uma grande criança. Uma grande criança. Ela era no banco. Eu acho que a Xuxa começou na Machete. Xuxa também. A Xuxa não foi na Globo direto. Não sei. Não, acho que foi bem depois na Globo. Não, gordo. Foi bem depois na Globo. De 83, 86, Xuxa Miguel apresentou seu programa infantil na Manchete. É, mas eu não tenho certeza. Eu não vou afirmar nada. E continuando a falência aqui. Eu não vou falência. Sim. O bloco se reúne lá com os empresários. Já estão em vias de agora vender a emissora. Que já pediu a rede. Já pegou a toalha. Já pediu pinico. Aí os caras estão parcelando o salário dos caras que ganham de R$700 até R$1.000. Porque os que ganhavam R$5.000 já não ganhavam dinheiro desde o meio do ano. Já não estavam mais recebendo salário. Mas isso pensando que a inflação era bem menor. Não. Ela estava sofrendo a crise de 98. O Brasil estava em crise já. E o mundo estava totalmente instável na economia. Bom. E os caras já estão ruins já, né? A Manchete. Então, nisso, vem aquele comentário de que talvez o dono da Editora Abril teria vontade de comprar a Rede Manchete. Isso aqui é mentira. Porque ele nunca teve vontade de ter uma televisão. Não. É só um boato. É um boato. Tipo o nosso querido amigo gordo aqui. É o quê? Boato. E depois também tem o que o Bispo Edi Macedo quis comprar a Rede Manchete. Mas isso é verdade. Porque ele ia entregar a Rede Manchete para uma emissora que a Record tem lá. A Rede Família. E eu lembro que o pessoal da Renascer tem todo também. Sim. Foi antes da Universal comprar. Na verdade, a Renascer teve a posse... Eles alugaram, na verdade, o horário inteiro os caras, né? A Renascer teve a posse da Manchete por um mês. Passado um mês foi cancelado o contrato. Porque tinha cláusulas que não estavam sendo cumpridas do contrato. Então, o dono cancelou o contrato de venda. Aí, no caso, na época, foi transferida a sede para Barueri. No caso, foi quando teve a transmissão da... A transmissão de Manchete para a Rede TV. Isso foi em 99. Isso foi em 99. Mas, um pouquinho antes... Aliás, só um detalhe. O cara que brigou com o Rio de Janeiro foi o Márcio Guedes. Márcio Guedes. Ele foi jornalista da ESPN depois, né? Então, foi. Mas, nessa época, foi na Manchete. Eu vou, realmente, pôr o link aí para vocês. É inacreditável a discussão. Cara, é absurdo. Baixa o livro, total. A Manchete, em 98, teve um momento que... Puta, foi marcante para mim. Que ali, o momento que você olhou e falou Caralho, esses caras estão zoados mesmo. Foi quando os funcionários, ex-funcionários da Rede Manchete invadiram o link, o sinal. Eles tinham aparelhado para fazer isso. Não para transmitir som, mas para a imagem eles tinham. Eles tiraram a imagem da Manchete do ar por horas e ficaram passando, porque nós, funcionários da Manchete, estamos ao tempo sem receber. A situação precisa se regularizar, etc. E a imagem da Manchete ficou por horas, sei lá quantas horas. Só com essa mensagem passando. Só com essa mensagem passando. E o som da programação. Eu lembro que ele ficava passando o cavaleiro do Zorjico falando assim Ah, me dê sua força, pegue a Zorjico. Aí o letreiro, lá falando Vamos lá, os funcionários da Manchete. Não recebemos. Passavam jornal, passavam tudo da Manchete lá. Até remubar o cancinho dos caras. E aí, até que eles fizeram um acordo e não derrubaram, eles entraram um acordo com os caras por causa de chegarem lá. Porque o momento era tão de crise que eles não tinham nem recurso para... Não tem uma lei que foríba isso. No mesmo ano, no final de setembro, eles mandaram mais de 540 pessoas embora por causa disso. E foi um monte de gente, né? Porque... E o detalhe, né? Eles mandaram... E aí é o seguinte, porque quando a Manchete mandou todo mundo embora ainda não havia projeto RedeTV de entrar uma outra emissora num lugar, né? A RedeTV, ela veio como uma espécie de... Sobretão. Assim, aqui no Brasil, pra você adquirir televisão é um processo burocrático monstruoso. TV aberta. Você tem que ter concessão, etc. O momento que a Manchete fez assim Estou saindo, não aguento mais. De pinico. Preciso sair de campo. Ok, o governo brasileiro fez uma concessão e o grupo da RedeTV. Então foi ok, vamos comprar. E compraram a RedeTV, que é a televisão mais escrota que eu já vi em toda a minha vida. Tem o Mega Senha, é ótimo. É demais. Oh, coisa bonita dessa terra! E foi essa novela... É a novela mais inundada do mundo. Da história. Podia chamar Lagados também. Lagados. Eu queria falar um pouco aí desse ponto do Pantaná que eu não tinha muito o que fazer num dia em que eu fui numa biblioteca de literatura fantástica. Ah, tá. Lá na Vila Mariana. Aí você descobriu a história. Você leu a história da Juma. Não, quase isso. Aí eu fui ver, cara, uma palestra do Roberto Santiago. Quem diabo é esse cara? É o primo do Emílio Santiago. É, é. Esse Jair Bonjardim que você falou agora da Globo, só que ele foi pra Rede Record. Certo. E ele conseguiu bater a Globo com a... Acredite. Com aquele Caminhos do Coração, lá, Mutantes. Fantástica novela. O Heroes Brasileiro. Bastava de palmas. O Heroes Brasileiro. Uma salva de palmas. E, cara, eles por dois anos bateram a Globo que eles fizeram. A primeira temporada, a segunda e a terceira. Na terceira, a Globo venceu eles porque eles investiram tudo o que podia, o que não podia. Fez uma logística lá na Índia. E fez aquele Caminho das Índias que foi a novela mais gasta aqui no Brasil. Aquele Caminho das Índias que bateu a Record só no terceiro ano. Você tá me dizendo que ele bateu a Globo com o Pantanal e com os Mutantes. Sim. É o mesmo cara. É. Sensacional. Ele dizia que no tempo do Pantanal... De uma Heroes. O tempo do Pantanal era uma coisa mais cultural. Por quê? Começava o Pantanal seis horas da tarde, cinco e meia, ninguém ficava mais na rua. Os caras começavam a gritar gente, vai começar a novela. E a rua ficava deserta. Ah, lógico. A plantinha assim na rua. Mas tem que ser. Mas tem que ser uma coisa mais normal. ou você queria que o Sérgio Reis fosse o Mutante. Ia ser legal. Eu assisti. O Albino e Saturn. Interessante. Ele vira um X-Men. Ele vira um Ciclope. Também acho que a diferença é na época, né? Anos 90 você faz o quê? Vê televisão. Agora nos anos 2000 tem internet, né? A última coisa que você vê é a televisão. É, lembrando também que... A minha mãe não assiste mais televisão. Mas eu acho que... A minha mãe acorda de manhã e fica no WhatsApp o dia inteiro. Minha mãe liga a televisão. Mas o Pantanal talvez seja o último fenômeno que aconteceu com a novela. Não, porque as outras audiências... Os outros programas da Manchete também deram audiência pra caramba. Mas o Pantanal bateu! Tipo, de tirar a indireza. Cavaleiros do Zordíaco, Jaspion, Tocosatis em geral não passaram. Só que eu tenho um detalhe. Tá, rapidinho. A maior audiência da história da Manchete não foi pro Pantanal. Foi pro último episódio do Jaspion. Bom, dá de se entender. É a maior audiência da história da Manchete foi do... O episódio final do Jaspion. O Jaspion, que foi passado em horário nobre, chutou a bunda na Globo, da SBT, de todo mundo. Também? Foi a primeira vez que passou o último episódio do Jaspion. Foi a maior audiência da Manchete. Maior até que do Pantanal. Durmam com essa. Quando a gente fizer um podcast sobre Globo, a gente fala as tramóias e manipulação e coisas devidas do canal. O Jaspion foi honesta. Totalmente. O Jaspion foi honesto. O Jaspion foi honesto. Principalmente a eleição de 89 foi super honesta. Sim, né? Super honesta. Bom, o Pantanal teve 216 episódios. Mouss. É... 216 episódios. Dois anos de novela, né? Dois anos de novela. Muito tempo de novela. Quase bateu o Dragon Ball. Lembrando que Pantanal é consecutivamente todos os dias ele batia mais de 40 pontos de audiência. Mouss. Então é um dos programas hoje, os programas de hoje não chegam O Melhor chega a 30, 31. É que o resto estão assistindo os Youtubers Gamers. Esse que eu falo. Eu descobri essa palavra. Essa palavra é incrível. O Pantanal o SB30 tentou ressuscitar e passou mais uma vez também. Sim, sim. E foi legal ainda. E ele deu uma audiência assim. Deu. Porque assim, eu sou um fã assim... Estamos falando dos dois mil anos. Eu sou um telespectador exatamente de novela. Mas cara, você vendo de fora o Pantanal é uma puta novela. É bem feito. É muito bem feito. Tem conteúdo, tem... História. Eu sinto os passarinhos cantando aqui, eu sinto no Pantanal. A logística é feita lá no meio do negócio. Não é, cara. É na região do Pantanal. E o roteiro... Não tem nada. Os caras foram tudo pra lá. E o roteiro da novela é bom. Entendeu? É um roteiro denso. Não é um... Aquela coisa... Aquele padrãozinho, né? É. Aquela coisa quadradinha. É o naipe do Rei do Gado. É. Uma novela mais cultural, mais... Mostrar mesmo uma realidade rural. Você fez uma analogia muito boa porque o Rei do Gado é bem por aí. É, a mesma linha. E tem... Mas a cara... O Certo Reis lá também. Certo Reis. O Bissátero. O Bissátero. O Mutante. O Mutante. O Sardegreiro de Mutante. O Mandacaru também foi na... Mandacaru. Não. O Mandacaru também. Manchete. E outra também. Chica da Silva que o Gordo tem. Chica da Silva foi a melhor novela que a... Que a Manchete fez. Olha o Gordo se revelando aí. O Alinei tá brilhando aqui. O Alinei tá brilhando. Uma das primeiras novelas da Adriane Galisteu. Opa. Isso quer dizer alguma coisa? Na verdade... Faco, faco, faco. Uma das primeiras novelas mesmo. Isso quer dizer... Ela não tinha nada ainda naquela época. Ela era uma menina. Ela só era... Ela não tinha pegado Senna ainda? Já. Não, não tinha peito. Não, ainda não. É, não tem peito até hoje. O Pantanal foi de 90. O quê? Então ela não tinha dado up na carreira de Chica da Silva? 90. O Pantanal é de 90. O Senna não tinha... O Senna não tinha bufado a carreira dela ainda. Não. Não, não. Acho que não. Acho que não. Tô com certeza que não. A Alinei Grissão era de um grupo de dança que era tipo... Eu chamava Balenna Split. Cara, vamos falar de Balenna Split. Acho que era. A Eliana era do Balenna Split. Não. A Eliana era das patotinhas do Chacrinha, velho. A Eliana não é tão velha assim. Era patotinhas, cara. Tô falando. Do Chacrinha? Não. Eliana, velho. Balenna Split. Vai por mim. Não sei se está certo ou errado, mas não vou chocar desta vez. Cansei. Enfim. Quando a gente for falar de SBT, pá, a gente tem que falar. A gente fala do... A gente fala do Domingo, a gente fala do Sabadão, o Sertanejo. Nossa, mãe do céu. Agora ele tá passando todos os canais que ele comercial lá que ele foi pra Miami. Ah, uma coisa que a gente tem que falar aqui. O Goku, velho. Ah, sim. O Goku? O Goku. O Goku foi pra Miami. O Goku foi pra Miami. Mas ele foi de... Ele foi de uma nuvem. Ele foi de uma nuvem. Ai, Jesus. Polishop. Como que a gente não pode falar assim mais a fundo do Polishop, cara? O Polishop, que tinha um número bizarro pra você ligar. Porque a gente não tinha, mas tinha um número. A gente tinha que ter concreto. Era rico no Brasil. Ia aparecer as bandeiras. A bandeira, cara. Tipo, você vai lá para o 011-1406. Ligue. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Quem... Olha o número. O 011 no DVD. O número era 1406. Só. Quatro dígitos. Quatro dígitos, velho. Era uma linha telefônica que ele tem para investimento, cara. E perceba, não tinha operadora naquela época. Quem tinha linha telefônica? Não, era só ligar 011 e acabou. As pessoas davam o número do vizinho, velho. Tipo, acho que do bairro, velho. Porque quase ninguém tinha telefone. Era a época da Telesp, da Telerge. Era, não. Era, tipo... Telerge. Eu lembro que, tipo, tinha tanta coisa, cara. E, tipo, tinha uns kits de... Como é que chamava aquele... Era... Caramba. Que isso é o nome? Era, tipo, greatest hits de todos os tempos. Nossa, eu lembro disso. O som dos grandes amores. Aí juntaram as músicas, tipo, uma compilação bizarra, velho. Eu lembro, mais de 50 músicas, 88 CDs. Apresentamos The Eighties. Uma coleção exclusiva. O melhor da década de 80, selecionado pela Sony para você. 49 grandes sucessos em suas versões originais. Faça já seu pedido e receba The Eighties com o melhor dos anos 80 em quatro LPs. Quatro cassetes ou três CDs com qualidade Sony Music. Ligue já para 011-1406 e peça The Eighties em quatro LPs ou quatro cassetes por apenas R$ 39,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do grupo Imagem e Teleshop. Foi nessa compilação que eu descobri uma banda muito boa que se chama Level 42. Aquela Something About You. que se chama Level 42. Se chama Level 42. Está tocando agora aqui. Era foda, cara. Eu descobri... Eu não conhecia naquela época. Então, começaram... Descobri Scorpions, cara. Tocava Still Love and You. Tocava Still Love and You. Tocava. Sim. Eu lembro que... Eu não queria lembrar o nome das coletâneas, que era demais, cara. Era demais. Eu lembro de uma O Som dos Grandes Amores. Nossa, O Som dos Grandes Amores. Era foda. E as plásticas, né, cara? Faca Guinso. Meias Vivalina. Eu vi uma hoje da Faca Guinso, inclusive. Não sei se eu estava vendo alguma coisa na TV e estava mostrando. Cara, as facas Guinso cortam até cano, velho. Corta qualquer coisa. Cara, ferro! Todo ferro, velho. O negócio era muito foda, velho. É legal que o cara numa imagem está cortando o pão. Não, mas ele está cortando o ferro. É, velho. É muito absurdo, velho. É uma faca para a construção, cara. Era uma serra elétrica, aquela porra, velho. Era uma katana. O que eles não mostravam que o cara que estava cortando era um lutador de válido e tudo, tá ligado? É, não, mano. O braço que tem... A faca do Jason era dessa marca. Provavelmente. Provavelmente. A do Jason Wax, né, cara? Não, era uma faca. A faca Guinso, eu vou te falar. Era do Jason. Aliás, a gente fica sempre a dúvida, né? Quem vence, né? A disputa entre a faca Guinso e as meias de varina. As meias de varina, elas não desfiavam por nada. Eu lembro dessa vez. Nada cortava. Não, era nada. Era medo que não estava no Polishop também. Qualquer coisa, explosão atômica, ataque nuclear, ataque químico, você está... Bruto um pitbull mordendo a mina lá, não aconteceu nada. As suas pernas estão de boa. É, se você tentar cortar a faca Guinso, com uma... o meio de varina com a faca Guinso, acho que deve abrir um vórtex, assim, esse geral. deve ser o início do Apocalipse. Apocalipse começa com a destruição da tentativa de uma corte e de uma meias de varina. Eu acho, acho que é por aí. Você pega a faca Guinso e bate no braço do Harry Boy. Guinso. Guinso? Guinso. Guinso, porra. É Guinso? Guinso? Sim? Guinso! Guinso, hi! É que o Mojapunense está tão fluente. Ah, desculpa. Também tínhamos o Sonic 2000, que o Midian falou, que é da agulha que é da tralidade. Eu não estou usando meu Sonic 2000, também. Que tipo, eu gostava assim, não, é proibido você consultar conversas sem autorização. Mas atenção, o Sonic 2000 é tão sensível que devemos lembrá-lo de que é proibido ouvir conversações de outros sem permissão. É legal que tinha a imagem de um cara todo interessado ouvindo assim. Então ele falou, é proibido fazer isso. porque aumentava em até 25,87%. Que porcentagem é essa, velho? Vamos, vamos, aumentava em 25,87%. Ah, tá. O cara teve uma avaliação, ele sabia que era nessa porcentagem. Ah, tá bom. Foi medido. Mas a agulha carne do outro lado da chala era o melhor. Não, isso era demais. E sabe o que é uma coisa foda no Polishop? O Polishop existe até hoje. Tem shoppings, loja do Polishop. E eles vendem esses produtos até hoje, velho. Os mesmos? Cara, só com as guinço, sim. Pô, por que eu não tenho ainda? E as meias de marina, sim. E o ombedinho também. E o óculos ombedinho também. Eles vendem até hoje. E o Bunjomino, eles ainda vendem? Não, isso não. Pra quem não lembra, o Bunjomino era uma isca de pesca que se movia de verdade. E ele propagava um sonar assim que os peixes se atraiam. Eu acho que ele teve até um neon escrito Tu morda isso aqui. Coisas que não tem hoje. Ele peixe vinha. Coisas que não tem hoje. Os peixes hoje em dia é muito modernos. Você quer saber de WhatsApp. Essa propaganda me fez querer jogar o joguinho de Playstation o Cruiser M. Spade, velho. Não, eu tinha aquele o Sega Bass Fishing, né? Nossa, o Bass Fishing. Pegava o peixe gigante lá. Monster! Cara, eu acho que tão emocionante quanto pescar. Você jogava videogame e pescar. Nossa, cara. É uma vibe. É um jogo de pesca, né? É uma muita vibe. É muito melhor o videogame do que o homem. Cara, a primeira vez que eu concordo com você na história do podcast, velho. É muito chato ele concordar. Cara, pesca é chato. Eu já fui pescar uma vez. Demora 10 horas pegar um peixinho. No jogo joga uma hora pega 50. Eu fui pescar com aquelas pessoas que tipo, ué, tipo, o estrategista da pesca. Cara, faz isso. Gente, não faz barulho porque pode espantar o peixe. Aí você fica olhando com a cara dele assim. Tipo, tá, mas eu não posso nem andar. Entendeu? É horrível. Eu já pesquei na represa. Peixe pode sumir. Aí a gente ficou 4 horas e a gente não pescou um filho da puta de um peixe. Nem um lambari. Nem uma sardinha. Já pesquei aqui. Nada. E aí, tipo, ele falou, primeiro porque você fez muito barulho. Primeiro porque não estava para peixe. Ele fez um trocadilho. Esse cara deu problema. Outra coisa que eu lembro, cara, da Manchete era a Vila do Tirinica. Nossa senhora. Aquilo era um filme demônio, cara. Era de uma vila do... Vila Sésamo era de lá, não era? Da Manchete? Vila Sésamo era da Tupi. Acho que é da Tupi. Exatamente. Poxa, tá com 160 mil. É fumaça, pô. Vila Sésamo... Eu tenho que chamar minha mãe aqui, pra falar. Sim. Não sei. Nós não temos idade. Não, teve. Mas a Vila Sésamo... Você quer chamar vou chamar os caras do Oldcast aqui, pra gente. Nós nas TVs de válvula agora. Nethercast. Espera que esquentam na TV. Tutankamoncast. Estamos esquentando na TV. Derzy Gonçalves. Derzycast. Derzycast. Mas a Vila do Tiririca era uma coisa do demônio. Cara, a Vila do Tiririca... A Vila do Tiririca também. Eu nunca vi. Você era do seu boneco lá, né? Também tinha o teatro do seu boneco. Ele ganhou um programa aqui, um programa. Não, porque qual que era o lance? Escolhendo o professor Raimundo passava na Globo. Era na Globo. Aí, tipo, o seu boneco se destacou tanto que ele ganhou um programa na Manchete. Olha que coisa linda. Morreu o propósito dele. O seu boneco morreu? O seu boneco morreu? Morreu? Faz anos. Vai pro inferno, cara. Tá vivo até hoje. Eu acho que você tá... Acho que você tá matando o cara. Tá vivo até hoje. É do vapor, a porra, tudo. Eu acho que você tá matando o cara. Não, vamos pesquisar aqui, ó. Morreu no Urainizo Neto. Nizo Neto. Porra? Mas quando o outro tá conseguindo aceitar vivo ou não, vamos falar de... Vai no meio do Halloween e tal, né? Vamos falar que também tem a turma do Arrepio lá, né? Também. A turma do Arrepio foi baseada. Cara, estamos no Halloween hoje. Tipo o Ghostbusters. Mas quando for lançado, a gente vai ter passado pra caralho. Vai estar na independência da... O quadrinho é tão... O que que é, gordo? Oi? Em 64, nossa. Como é que ele pode estar vivo ainda? Nossa, mãe do céu. Ele tá vivo, não tá? Tá. Então, né? Nossa, ele é muito velho. Pelo amor de Deus, gente. Que velho em 64? O cara tem... Tem 50 anos. 50 anos, pô. Velho. Então quer dizer que as pessoas só vivem até 50 anos. É, calmo. É tipo The Sims. É The Sims, é. Você vive até os 50 anos. É, 40 tá ótimo. Caraca, mano. Velho pra caramba. Meu Deus do céu. E... E voltando às marcas magras, Em 95, a Toma do Arrepio começou a ser... A... Aquele seu programa na rede de manchete. Vale bonito, veiculado. A ser transmitida pela rede de manchete. Veiculado é mais legal, né? É mais bonitinho. Um programa de 45 minutos às 5 horas da tarde. É sobre terror, né? A Toma do Arrepio, pra você que não conhece... A Toma do Arrepio é sobre gripe. Tá todo mundo meio resfriado e o pessoal fica meio arrepiado. É tipo com os montes. É, dá febre. Tipo com os gols e bumps. É tipo Turma do Penadinha. É tipo o Penadinha, só pra tomar arrepio. Nossa. Os personagens são a Meléia, a Pequena Bruxa. A Pequena Bruxa! Nossa senhora. O Epitáfio, que é o zumbi. Sim, eu lembro disso. O seu Doroteu, que é o ser humano. Que é o dono do Castelo do Lisboa, negócio assim. Isso, ele é o dono do Edifício do Arrepio. O Edifício do Arrepio. A Magnolia, que é a aranha. Vixi. E o Dragmar, que é a dragô. Eu lembro que tinha o Tuti, que era a múmia. O Tuti, que é a múmia. O Upica, o que é? Não sei o que é. Só o barrigo assistiu isso aí. Eu não assisti, eu não assisti. Eu lembro quando mudou o elenco. Isso não é da linha, você lembra? Eu lembro que mudou o elenco da Turma do Arrepio. Olha isso, cara. Ela achava uma ideia bonitinha. Então, mas ela ficou mais bonitinha depois, porque a primeira mina que fez uma ideia era Brasileira. É brasileiro. A gente pode fazer propaganda sobre o website? Podemos fazer propaganda sobre o que a gente quiser. É o site que tem esse seriado. Pra quem quiser olhar. Pode, pode. Então, quem quiser verificar qual é esse seriado, ou quem já assistiu e quer... Lembrar. né, recordar e viver, então, vocês podem acessar o Megafilmes HD e lá tem várias séries... Mas peraí, peraí. Não, 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 não. O Megafilmes HD não, pô. Peraí, peraí. Eu achei que você fosse fazer uma frase com algum amigo seu. Você vai falar dos Megafilmes HD? Mas você, ó, se você quiser assistir um programa, assiste aqui, ó, fazer uma propaganda pra você em youtube.com. Cara, como é essa, velho? X vídeos, você não tinha mais negócio. Eu achei que você fosse falado, tipo, X vídeos, cara, você vai fazer mais um negócio que tem duas bilhões de vezes mais de uma resolução que a gente, velho. Para, velho. Fala louco da puta, velho. Mano, é um modo de assistir esse seriado. Corta. Joga a turma lá, arrepiado no Google. E seja feliz. Edita isso aí, velho. Manda pra edite. Se eu não vai ter nada a dica, você fala assim, pra quem quiser assistir, todo mundo aí, tem um site do meu vídeo. Tem um site do meu vídeo. Tem um site do meu vídeo. Você falou, posso fazer um merchan? Tipo assim, você falou, dá uma força pra essa galera aí que tá começando. Mega Filmes HD. Ninguém conhece. Só eu conheço. Caraca, mano. É um site pequeno que tem alguns criados. É, só tem alguns, ó. Só tem Smallville lá. Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Smallville, entra no meu vídeo. Não funciona Smallville nesse site. Tá vendo? É muita bondade. O cara que mexeu, velho. Genial. Eles vão curtir a gente, quando vê. Vamos amar a gente. Vamos abraçar a gente por trás. Eu ia falar o nome do resto do elenco aqui, mas já deu até preguiça depois disso aí que ele falou. Meu Deus, cara. Olha, olha, inclusive é bom você ter falado que as pessoas devem estar arrumadíssimas por um elenco inteiro no final do Repew. Pra poder, eu resumo isso vai em 20 palavras. Sério, as pessoas não vão ali. Se você não falar, você vai inquieto no Repew. Nossa, uma referência. Resume em 20 palavras. Se não puder fazer em 20, nem faça. Exatamente. Teve um outro... É, não. Silêncio. Por quê? Só pra... Pra dar um corte. Não, não precisa não. A turma da Repew. Não acredita. Montou em quadrinhos em 2009 com a editora As Anéx. Tá falando de tomar no arrepio ainda? Meu Deus, velho! Acabou já, morreu todo mundo. Chega, cara. Eu tô com o tomar no arrepio e tatuado a turma inteira aqui. Caraca, mano. Deus do céu, meu. Eu tô com o tomar no arrepio aqui. Caraca, eu tô com o arrepio, eu tô louco. Eu tô com o arrepio aqui, ó. Os barcos não passaram lá, não, né? De novo isso, meu Deus. Eu tô com o chat, cara. Eu tinha fechado. É Record? Que, ônibus. Nos bancos passou na Foxpeed e um pouquinho. Na Record? Ah, mas ele perguntou fora do ar. Não, mas na Record passou tanto. Não, bem. Não, mas na Record... Mas ele perguntou fora do ar. Mas no filme do Terror também. Foi só na Record também. Porque é mais... É, vai ver o filme de Luz e Bunches depois lá. O filme é uma bosta. Faz propaganda pra eles também. Não, o filme é ruim. Eu tô pensando em Mega Filmes HD. O filme é ruim. É, faz no Mega Filmes HD. Só que a imagem tá ruim, sabe? Você procura no Mega Filmes HD? Você acha que eu tô começando agora? Você que não paga Netflix, eu não é nem parasita do Netflix. Os caras tão começando agora. Os caras tão... A única coisa que eu me exploro no Mega Filmes HD é saber que os caras do Netflix baseiam o catálogo deles em Sete Piratas. Sim. Sim, Isaac. Bom, se eles funcionarem... Mas cara, mas se você parar pra analisar, é um parâmetro perfeito. Porque o que a galera procura é o que eles jogam ali do... E assim, dentro do limite do... Eles podem passar de lançamento. Dentro do limite das leis ali. Mas cara, mas... Eu acho que eles já tem o filme... Já tem o primeiro filme original deles que é aquele... Filme? Longa metralha? O quê? Que é aquele... Uma coisa do Nation. Beasts of Nations. É com o Indri Zelva. O criador que é o... Fade Hamdard do... Do filme do Torque. Faz o quê? Hamdard. O legal que abre o... O Randall. O Randall. O Randall. O Randall. O que é guard? Eu pensei que é guard. Todo mundo é guard. O Randall. É o porteiro lá. É o guard field. Esse ator é bom, cara. Estou botando ele pra ser o próximo 07, inclusive. Negão? Vixe. Esse tá ele, velho. 07 negão, cara. Daniel Craig. Atual? O Alden. Mas ele falou que... Ele parece um pedreirão, né? O cara... Ele falou que se ele tiver que fazer o novo filme do James Bond, ele se mata. Quem? Cara? Daniel Craig. Ele tá dando um bom grano pra fazer isso aí, né? Cara, mas na moral, assim, tipo, eu não sou muito fã, eu sou ninguém bom de toda forma. É legalzinha, né? Mas eu não sou, assim, tipo, um... Mas eu não sou, assim, tipo, um... mais tempo que eu voltei na Númer 4 que eu assisti os filmes, né? Também. Eu vou gravar a Númer 4, muito fácil, como eu não sou. Bom, mas vamos encerrando a TV Manchester. A gente não terminou pra falar da Manchester, né? Não lembro. Fizemos um excelente programa da TV Manchester. Falamos detalhes importantíssimos da TV que tanto nos marcou. A TV que mais cresce no Brasil. A TV que mais cresce. Eu ia falar uma coisa, quando eles estavam morrendo, eles tentaram ainda, tipo, o golfinho sobe e faz uma gracinha assim. Eles deixaram uma faixa de 20 minutos de clipes. Era manchete de videoclipes, cara. Ficou ali, né? Em 99, ali... Aquilo não foi isso da dinheiro de nada. Aquilo lá foi pra tapar buraco de merda. Era, tipo, só pros caras que estavam lá no edifício não serem mandados embora de vez. Não, é porque tinha dois caras lá que tinham que ficar lá. O que a gente vai fazer? Ah, passa a clipe, hein? Além disso, no Rio de Janeiro teve uma tentativa de invasão de políticos lá. Certo? Pra tentar pegar a emissora e aí teve que vir a polícia e aí teve que vir a polícia. Eles acharam que pra pegar a emissora você tinha que entrar dentro. É, sim. É, sim. É, sim. É, sim. É, é, é. É, 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 salvo. É, 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 é Warland. É, é Warland. Passa seu programa, cara. Entra e faça seu programa, tipo, sei lá. É tipo Battlefield, né? Você entra no campo assim, você tem sua bandeira. É, 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 é um terreno. Tá, tá um show com o FKC, não sei, cara. Caralho. Cachina. Eu, 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 eu tô vendo aí. É, eu assisti, eu assisti. Bom, enfim. Não deu certo. Esse foi o programa nosso, o nosso BearCast. Bizarro. Bizarro. Que realmente foi muito bom. Talvez poucos mais bizarros. Foi bom, mas foi bizarro. Foi bizarro. Foi bizarro, mas a gente colocou muitos detalhes e falou muito em mão que merda. Desculpe ele pelo gordo de novo, mas ele é divertido. Ele é divertido. É uma dica boa. Uma opinião sempre controversa e confundente. Não, é uma opinião embasada sempre em nada, mas que tá sempre aí. Os gordo tá sempre com seus achismos. É, é uma opinião embasada, olha, eu acho. Mas o que importa é que o celular dele foi muito importante pra pesquisa. Pra ele não saber isso de cabeça. Porque eu pensei que ele é uma entidade, né, conhecedora da manchete, mas não é. Ele descobriu tudo hoje. Ele é praticamente o leitor da família Block e da barriga. Exato. A Débora Block não é parente dele. Boa! Boa! A pedaça foi o nome ser escrito exatamente igual, não são parentes. E a Zuma saiu com o Rafael com o Rafael Guerrilão. Quem é a Zuma? De Pantanal, porra. A gente foi de Débora Block pra Pantanal aqui, olha. Mas o Pantanal passou na manchete. Mas o Pantanal passou na manchete. Mas que mistura! Tá bom, vai. Eu acho que é melhor a gente terminar esse problema. A Coca-Cola tá subindo já. Ela saiu com o Rafael Willia, porra. O Rafael Willia. Inclusive, eu tô falando pra vocês terminaram porque tá acabando a pilha. O Rafael Willia saiu com o Cazuna no Pantanal. Outra curiosidade, o Rafael Willia ele ia participar da nova fazenda que tá rolando na Record hoje. Na Record? Porém, ele foi bloqueado por causa de problemas com a justiça. Por causa do bloco. Por causa do bloco. Vixe, até hoje! O medo do humor vai na mala. Sabe por que eles tiraram ele? Porque, tipo, tem aquele microfone e tem deve pilha do lado ali. As caras falam que eu vou nem comer a pilha do mundo, por exemplo. Nunca mais se lembra do... Bom, enfim, é isso aí. Foi o nosso programa de aula do Manchete. Antes de tomar o processo, vamos terminar isso aqui. Terminei, barrigão, por favor. Antes que a gente seja processado. Antes que sejamos processados ou algo do nível vamos ensinar essa piznada aqui. Eu vou dando tchau que vocês não estão vendo mas eu tô acenando com o microfone. Pois não. O microfone capta... Acenos. Tchau pra vocês, seus amigos. Tchau! Tchau, tchau. E você, presta atenção no que eu vou dizer Não vai ficar sozinho Sou um guerreiro Que vai te defender Contra toda a maldição Mostra uma vez solução Com as suas vidas Não temo a entrar em ação A paz na terra Em todos os planetas Que não pode acabar Jaspion Jaspion Pela liberdade sou Jaspion Pela igualdade sou Eu juro, eu juro, eu juro Não vou falhar Jaspion E você, presta atenção no que eu vou dizer Eu juro